De jogador de futebol a empresário bem sucedido. Leandro jogou por quase 10 anos dentro e fora do país. Olha ele aí dando entrevista para a Record. Assim que se aposentou do futebol, foi trabalhar como corretor de imóveis. Se destacou na área, ganhava bem, mas não estava feliz. Tive um grande sucesso, porém não era o que eu queria, não era feliz, não era o meu propósito de vida. De acordar cedo, todo dia com alegria no rosto, de poder vir a fazer um bom atendimento, sorrir. Uma das paixões do jovem era a moda. Ele sempre gostou de se vestir bem. Aliás, esse é um gosto de muitos jogadores famosos. Leandro e um amigo chegaram a pagar para uma costureira confeccionar as próprias roupas. E foi daí que surgiu a ideia de ganhar dinheiro com o que sempre gostou. A gente produzia para nós e para os amigos no ciclo de amizades, né? Como são amigos do ramo do futebol, cantor, ator, todo mundo começou a usar também. Então a gente apostou na marca, apostou na ideia, comprou a ideia nossa de ter um produto muito diferenciado no mercado. As roupas masculinas começaram a ser vendidas pela internet há um ano e meio. O negócio deu tão certo que há cinco meses, Leandro montou a primeira loja em um shopping da 44 e já recebeu propostas para abrir franquias. Hugo, amigo e um dos primeiros clientes, acompanhou cada passo dado pelo empresário e sente muito orgulho de fazer parte dessa história. No começo eu ia lá na casa dele, antes dele abrir a loja e o sucesso dele, o sucesso dele é um sucesso nosso também, né? Porque é amigo, a gente gosta muito de ver as pessoas crescerem na vida. Hoje são 12 mil lojas na região da 44, 12 mil histórias de sucesso. Gente aqui de Goiás e também de fora do estado, que subiu na vida no ramo da moda. Foi do dinheiro da feira que Cleo conseguiu se formar. Virou advogada, um sonho antigo. Chegou a exercer a profissão, mas foi por pouco tempo. O coração de Cleo batia mais forte mesmo pela moda. Eu tive que decidir e foi, assim, graças a Deus, uma excelente escolha. Hoje está aqui eu, a gente tem duas lojas aqui no Shopping Mega Moda. Amo moda, a marca divulga bastante nas redes sociais, no Instagram. A gente tem vendas para o Brasil inteiro, até para fora do país, atacado, varejo. Mesmo quem conseguiu sucesso hoje, como o Leandro e Cleo, um dia teve medo de arriscar. Essa analista do Sebrae diz que o sentimento é comum, mas que a aposta só pode ser colocada em prática com o planejamento. Às vezes você consegue ter uma sorte muito grande e dar tudo certo no seu empreendimento sem esse planejamento, mas a gente observa que grande parte das empresas fecham por falta de planejamento e gestão. Com o planejamento e conhecimento, a chance de um novo negócio dar certo é bem maior. E os sonhos alcançados podem ficar pequenos, perto dos planos futuros. A gente tem uma filial em Salvador. Só vem crescendo. Graças a Deus. Tudo isso tem nos trazido muita alegria e muita fé no futuro. Música Música Música